O evento realizado na Praia do Forte reuniu mais de 30 mil pessoas. Do trio elétrico, Rafa e Pipo, filhos do cantor Bel Marques, abriram o show com a banda 8794. É uma festa que a gente conviveu desde pequena, é uma festa que eu diria até familiar, né? Porque a gente sempre se sentiu em casa aqui no São Geral. Rapaz, me arrepiei todo, eu acho que esse carnaval vai ser demais, né? Esse é o momento mais esperado do ensaio, quando o Bel Marques e a banda Chiclete com Banana sobem ao palco. E a impressão que dá é que realmente o carnaval baiano já começou. A galera foi ao delírio quando a banda Chiclete com Banana começou a apresentação. E é claro que o show à parte foi dos fãs, dos seguidores do Chiclete com Banana. E eles fazem questão de falar o que sentem pela banda. A quantidade de turistas que vem pra cá é muito grande. Então tudo isso vai coroar mais ainda a nossa festa, o nosso carnaval, porque isso tudo é que a Bahia oferece a todas as pessoas e aos baianos. Música 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 Música